Fala galera, eu sou um cara qualquer, ai cara, assim, é difícil a gente falar de político aqui, é, mais uma vez a gente vendo aí o tanto que político é sem noção, são verdadeiros canalhas, e não tem essa de direita, esquerda não, salva-se alguns, porque a maioria ali, são tudo um esgoto, eu nem vou falar aí da aprovação no senado, né, da taxa de importação, porque assim, a gente já sabia que isso passaria, mas assim, é interessante vocês olharem, eu deixei na comunidade aí a lista dos senadores que se dizem de direita que votaram a favor da taxa, então pra quem tem alguma dúvida, vai lá dar uma olhadinha, tá, e é muito engraçado as desculpas que o governo e esses políticos dão, falando que é pra proteger a indústria nacional, né, proteger, proteger de quem? As pessoas que querem comprar barato, porque assim, elas vão na loja comprar esses mesmos produtos revendidos, muitas pessoas tem soltado imagens aí, a roupa comprada na Renner, vem da China, o disjuntor de energia da casa, vem da China, tudo que você compra aqui, no comércio local, vem da China, Então a única coisa que o governo tá fazendo é taxando as pessoas que querem comprar diretamente do fornecedor, você vai ter que comprar mais caro dos fornecedores brasileiros, que importam da China. Assim, eu até me estendi muito, não era pra falar disso, era pra falar sobre o papai Lully, né, o papai dos pobres, que ama tanto os pobres, que quer continuar vendo eles na pobreza pra sempre. Mais uma vez o Lully foi fazer ali política, né, foi fazer o que os políticos fazem de melhor, que é o que? Mentir, encenar, foi fazer um ensaio fotográfico lá no Rio Grande do Sul, no meio do desastre, onde pessoas, milhares de pessoas estão passando fome, sede, pessoas que perderam tudo, e a gente tem que ver o Lula dando uma de Nana Gouveia, vocês lembram da Nana Gouveia? Lá nos Estados Unidos? Tem um furacão, ela pousando em cima da árvore lá, toda bonitona, pra foto, pois é, a mesma coisa aconteceu com o Lula, ele lá no Sul, sendo instruído ali, pra que direção ir, que ângulo pega melhor, pra mostrar, é claro, pro cidadão, que ele é comprometido com as pessoas, que ele se importa, que ele foi lá pra mostrar o seu apoio às pessoas que perderam tudo, a fotinha dele segurando um tijolo ali, destruído, nossa, como o Lula é bom, né, ele é um bom governante, meu Deus, cara, como que alguém tem coragem de defender esse cidadão, como que tem gente que tem coragem de defender político no geral, é raro a exceção, é um ou outro que salva, aí vem da notícia, eu lembrei, né, que eu postei na comunidade mais cedo, a notícia, Lula e Janja passarão, é, semana dos namorados, né, mais dia não, hein, pessoal, um diazinho, não, semana dos namorados em tal, tal, tal lugar, lugar chique, né, porque, assim, vocês continuem pobres e me deem dinheiro, pagam imposto, porque eu, eu sou presidente, eu sou político, eu mereço, você acredita que teve, teve, é, é, senador que falou exatamente isso, que tinha que taxar mesmo, porque eram essas taxações que pagavam os salários deles, ah, cara, assim, é difícil demais viver aqui, porque a gente não tem sinal nenhum, a gente não tem esperança, ah, vai ter eleição, nem a eleição, a gente sabe se é certo ou não, sabe por quê? A gente não sabe se o voto que a gente deu, chegou realmente no lugar de destino dele, a gente não tem essa certeza, não tem uma prova, um comprovante, que fale, ó, você realmente votou e seu voto foi computado nesse político que você quis, e mesmo assim, os políticos que se apresentam, a gente tem que votar sempre no menos pior, ah, eu não voto, eu não voto em ninguém, cara, assim, assim, larga de ser burro, por favor, se você não vota em ninguém, você não tá sendo o inteligente e limpinho, falando que dessa culpa você não tem, você simplesmente tá sendo omisso, e na sua omissão, quem vai se eleger, é quem a maioria colocar, então, pelo menos, quando der merda, você pode falar, olha, eu não votei nesse, você entendeu? É uma coisa tão simples que eu achei que não precisasse ser explicado, mas não, hoje em dia, a gente tem os bastiões da moralidade, os mesmos pessoas que criticam aí o lado da esquerda, por pregarem uma moralidade que não existe, esses também são os bastiões, eu sou limpo, eu não votei em nenhum dos dois, nenhum dos três, eu não voto, você não vota, mas tem gente que vota, como eu disse, a gente não tem certeza da urna, mas com certeza você pode falar, nesse cidadão eu não votei, agora você acha que é bonitinho, você fala, ai, eu não votei em nenhum dos dois, tudo que acontecer de ruim, vai cair no seu colo também, cidadão, sabe por quê? Porque o se não existe, ah, se fulano fosse também, não existe o se, se não existe, cai na real, a gente vive a realidade, enfim, o vídeo já ficou maior do que eu queria, deixa aqui nos comentários a sua opinião, não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar, a gente se vê na próxima, falou, valeu e até! Tchau, 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 tchau!